Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a tocar o solo da versão acústica de I Got You. Primeiro a base, né? Mi menor. Aí você vai fazer Ré com Fá sustenido, na verdade eu faria assim, né? Só que eu tô fazendo só essas duas aqui, que é só essa nota aqui de cima, que é o Fá sustenido, e essa aqui que é do começo aqui do Ré. Então é só isso aqui. Eu passo daqui e eu abro pra cá. E Sol. E volta pro Mi menor. O Sol eu faço usando as duas cordas aqui, eu digito esses dois aqui, porque tem gente que usa o Sol só digitando aqui embaixo. Sempre uso digitando os dois aqui. E faz parte do solo também isso. Agora você vai usar as cordas soltas a seu favor. Você vai fazer assim. Essa é a primeira parte, que você vai fazer assim. Você vai tocar o Mi menor solto, e aí você vai passar por um Solinho em Mi, né? Só que você vai fazer o shape do Sol. Então você vai usar só as duas notas aqui de cima. Aí você aproveita e faz o Sol. Só que em cima. Aí você entendeu que aqui eu já vou armando pra fazer a próxima, né? Quando eu termino a primeira frase, eu termino em Sol, pra poder soltar o Sol. E depois termino a segunda frase em Mi, pra poder dar o Mi menor. Até aí tudo certo. A segunda parte ainda é assim. Então, Mi menor e Sol. Só que agora eu vou usar um traquejo aqui. Você lembra dessas duas notas que eu falei que eu uso aqui no Sol? Essas duas notas aqui eu vou tocar pra fazer a segunda parte do Sol. Então é assim, ó. Então você vai fazer assim. Quando você tocar aqui com o dedo 4, você faz assim. Você vai tocar as notas normais, como se você estivesse fazendo um acorde. E aí você vai passar pra Sol. E aí você vai fazer o Sol que a pessoa tem o costume de fazer, que só aperta aqui, né? E aí você vai soltar a corda Si. Você tá aqui. E solta o Si. Então você vai tocar assim, né? Aí no final vai ficar assim. Então você vai fazer o Sol que a pessoa tem. É isso. Valeu, falou. Até mais.